Ó, aqui eu tô mexendo a cebola, o milho, o pimentão, mostra aqui bem perto, não é? Ó, o frango, esse eu tinha o milho aqui, que é o que eu trouxe da feira, aquele dia que a gente foi comer pra mãe já tem umas duas semanas esse milho na geladeira, é sério. E hoje é sábado, tá gente? A gente foi pra casa da mãe danada semana passada, a gente trouxe no domingo o frango, eu cheirei, tá tudo, não tá azedinho não. Vou trazer dia e dispenso, com a pena, mas dispenso, né? Mas tá não. Olha que recheio maravilhoso virou, a galinha, pra fazer uma empanada de frango, pra uns torta, pra outros empanadas, torta de liquidificador. Gelado, né? Uh, tá frio, mano. Geladinho, gelou a mão, gelou a alma. Olha, ficou lindo o recheio, tá vendo? É, daquela, aquele frango batado na hora aí, ó. E quando eu falo pra vocês que eu não despediço nada, vocês acham que se fosse uma rabada, ia desfiar a carne, ia fazer uma torta de rabada, ia, ia.